Um estudo do Observatório do Clima revela que em 2021 a produção de alimentos foi a grande responsável pela emissão de gases de efeito estufa no Brasil. O rebanho de carne bovina e o desmatamento são as principais causas da emissão desses gases. O estudo analisou o impacto da cadeia de produção de alimentos do campo às prateleiras do supermercado. A maior emissão de gases do efeito estufa vem do desmatamento. O setor de mudança de uso da terra responde por 1 bilhão de toneladas de CO2, equivalente a 56% do total do setor. Depois vem a agropecuária, com 600 milhões de toneladas, ou 34% do setor, seguida de energia, com 6%. A principal vilã é a carne bovina. O estudo estima que essa cadeia tem uma emissão de 1,4 bilhão de toneladas brutas. Se fosse um país, o bife brasileiro seria o sétimo maior emissor do planeta, à frente do Japão. Quase 80% das emissões de alimentos estão ligadas à carne bovina exatamente por conta da conversão da vegetação para a pastagem. A carne bovina é uma das oito commodities na mira da União Europeia que quer proibir a entrada de produtos com origem de áreas desmatadas. Se a legislação for aprovada, deve impactar 34% das exportações brasileiras para a Europa. As regras ainda não são claras. Exportadores têm dúvidas sobre qual tipo de certificação será aceito e se selos de mercados ou atestado do governo funcionarão para provar que os produtos não desmatam. Nesta semana, o governo federal enviará uma missão a Bruxelas, na Bélgica, para negociar. Além da carne, couro, soja, café, óleo de palma, madeira, cacau e borracha estão na lista. Existe essa grande oportunidade de limpar o setor, digamos assim. Acesse essa grande oportunidade de limpar o setor, digamos assim.